Ai, isso daí bate. Elisalos que a Gresa tá, né? Uhum. Soninho. Soninho daqueles. Para a galera linda do meu coração. Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim. Deixa o Insta aqui, então já pode seguir lá. Já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui estreando neste canal, né? Sim. A Gresa. Olá, pessoal. Gresa veio participar de um desafio que ela queria muito, ela me pediu muito. E eu tô trazendo ela aqui pra trocar comidas. Ainda bem que eu nem comi de manhã pra gente tá com fome. Então, vocês já conhecem esse tabuleiro. Nós já trocamos fidget toy nesse tabuleiro. Nós já trocamos... A Carol tá bem, hein? Nós já trocamos fidget toy neste tabuleiro. E é o seguinte. Eu vou colocar um alimento deste lado. Você vai colocar um alimento deste lado. Se eu aceitar, eu aperto o botão verde. Exato. Se eu achar que a sua comida não é o suficiente pra minha, eu quero mais. Então, eu aperto o botão amarelo. E caso eu não goste do que você oferecer, eu não vou querer, eu aperto o botão vermelho. Exato. Combinado? Combinado, Carol. Então, vamos começar essa troca de comidas. E olha, eu não queria te dizer, mas eu só comprei comida gostosa. Você comprou muita coisa boa? Olha, Carol, a minha mãe foi comigo ao mercado e a gente compra coisas que ela sabe que você gosta. Ai, ai, ai. Então, ferrou. Pois é. Então, pega a sua caixinha que eu vou pegar a minha. Nossa, a minha tá muito pesada. Eu não consigo nem pegar. A minha é secreta. É secreta? Eu não posso querer pegar. ela não tá conseguindo pegar a própria caixinha. Nossa. Mas aqui não é uma caixinha. Olha o tamanho dessa caixa. Meu Deus, que caixa é? É um caixão. Ela é humilde? É. Mas eu tô vendo umas coisas boas aí. Então, ó, não julgue o livro pela capa. Já aprendi aqui nesse canal. É, pois é. Quem vai começar? Vamos tirar esse jocinho pó, mas é isso. Tá. Jocinho pó. Ganhei. Posso começar? Pode. Você ganhou? Então, você pode. Ok, Carol, eu te ofereço um ouro branco. Minha mamãe falou que é o seu bombom favorito. Acertou. É o meu bombom favorito. Então, eu vou te oferecer, Greisa. Deixa eu pegar aqui, que tá complicado de pegar. Eu vou te oferecer, em troca de um ouro branco, um babalú. Carol! Oi? Você acha mesmo que eu vou aceitar um ouro branco tão gostoso e cheiroso por um mísero babalú? Mas olha que babalú cheiroso. Eu vou... Eu vou... Pedir mais. Mais? Você quer mais? Claro. Então, toma mais. Ah! Um saco inteiro de babalú. Olha esse monte de babalú. E aí, Greisa? Ai, meu Deus. Sendo por esse lado, não tem que me recusar, né? Aceito. Eu amo. Ouro branco é o meu bombom favorito. Eu amo. Eu amo um babalú. Ainda mais quando vem de monte. Eu vou até comer, o meu. Vou pegar um pedacinho de chicote. Você vai? A minha mãe não deixa eu comer chicote. Hum! Por quê? Trolei! Hum! Hum! Troca deliciosa. Eu amei. Hum! É a melhor do mundo. Hum! Tem gostinho de tudo de frutos. Hum! Eu amei. E esqueci que chicote não engole. Não engole. E agora? Escolheu? Não. Como é que eu vou comer a próxima comida? Ah, mas aí você pode botar no cantinho, depois você joga no lixo. Tá bom. Mas não esquece de jogar no lixo. Tá bom. Então agora é você. Mas eu que comecei. Ah, foi você mesmo. Não, 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 não. Então, olha o que eu tenho pra você aqui. Um super bolo red velvet. Você gosta de bolo red velvet? Como você sabe que eu amo? Pois então. É ele que temos aqui pra você. Deixa eu pensar. Como esse red velvet é o meu bolo favorito, e eu preciso dele na minha coleção de comida, eu vou oferecer algo bem... como pode ser, convincente, pra você aceitar. Minha mãe me contou, Carol, se você gosta de comer fast food. Fast food? É. Tipo o quê? Tipo uma batata do McDonald's, Carol. Nossa. Cheira, cheira. Nossa, eu não vou ter como. Eu vou aceitar. Porque batata frita é a minha comida preferida ultimamente. Já foi pizza. Agora batata frita tá ganhando. E não é bolo. Você não é bolo? É bolo. Bolo e sequete. Ai, que delícia. Então tá bom, uma troca muito justa. A gente tá pegando o golpe baixo, né? Porque a gente tá indo nas comidas preferidas umas das outras. Pois é. Minha vez, né? Sua vez. Carol, eu vou te oferecer esse brownie irresistível. Cheirinho bom. Ó, cliente. É meu cliente. Vou negociar. Entendi. Então você gosta muito de bolo, né? Sim. E deixa eu te perguntar, assim, se talvez você gosta de um cupcake de cenoura com brigadeiro Olha, Carol. Eu gosto muito, então eu vou ter que aceitar, né? Você vai aceitar. Eu ganhei o brownie. Vem pra mamãe. Adorei. Tô amando essas trocas. Eu também. Tá muito boa. Agora, olha o que eu tenho aqui. A minha mãe... Nem cabe na mesa. É tão grande. A minha mãe não cabe pro meu irmão. Compra? Uhum. É muito grande. Ou seja, você precisa de alguma coisa bem valiosa pra valer a pena. O que significa valioso pra você? Ah, uma coisa bem boa. Pensa aqui. Tá. Olha, Carol, eu gostei desse aqui mesmo, então eu vou te dar uma coisa valiosa da cor do ouro. Serreiro roxê. Você acha mesmo que isso vale tudo isso? E dizer que eu não quero mais? Ela me deu ideia? Eu acho que eu só quis dar uma ideia assim. Não, não, não. Calma, não terminei. Eu ponho o meu e quero mais. Ah, malandra. Mas como eu quero muito esse ferreiro roxê, porque eu amo ferreiro roxê, eu vou... Sabe o que eu tenho aqui? Hum? Tânuts de doce de leite. Agora, sinceramente... Olha, tem até um açúcar todo recheado de doce de leite. E aí? Ai, sinceramente, Carol, eu vou... Aceitar, óbvio, né? Hahaha. Uhul, eu adorei. Ai, ai. Doidinho, né? Trocar. Enfim, você, sua vez. Sua vez? Uhum. Eu vou te dar uma coisa que eu acho legal. Tá. Eu já vi você fazendo vídeo, minha mãe contou que você fez vídeo fazendo chocolate de Puppet. Aham. E você pôs uma coisa dentro. Aham. Você pôs M&M's, né? Hum... E estou aqui para repor a sua história. Tá. O que você me dá em troca? Eu vou te dar um sanduíche. Hum... Bom. Porque eu não quero tanto, assim, o M&M. Eu tenho tantas coisas boas aqui. Que sanduíche é muito gostoso. Mas, perto das coisas que tem aqui... Carol. Hum... Sendo por um lado, eu não almocei para fazer o vídeo, porque eu achei que você me dá um arroz e feijão, né? É. E não batatinha, mas estou com fome. Você está com fome? Estou. Então, sanduíche é muito bom. Eu acho que eu vou citar. Mas, na verdade, Carol, você sabia? Não. Não. Eu imaginei. Eu imaginei. Eu também não trocaria, não. Sabe por quê? Hã? O pão. Na minha casa tem pão. Então, esse aqui eu comprei. É. Eu concordo. Eu concordo. Na minha casa tem pãozinho. Eu aceito. Eu vou ficar com esses sanduíche para mim, então. Você vai comer depois do vídeo? Só para saber. Só para saber? Vou pensar. Eu tenho tanta coisa boa aqui. Eu tenho batatinha frita. Uhum. Brownie. Hum... Bom. Acabei de ver uma coisa aqui. Vou deixar para a próxima rodada. Essa é sua, né? É você. Então, uma coisa que eu amo. combina com a sua roupa. Fini de banana. Ok. Hum. Eu vou te oferecer por esse fini de banana. Esse crepe de chocolate. Mas ele tem chocolate dentro? Claro que tem. Lê. Autêntica receita francesa. Minha mamãe que comprou. Crepe de chocolate. Olha, gente. Aqui na imagem... Quer uma amostra graça? Olha aqui. Na imagem diz que tem realmente muito chocolate dentro. Tem. Você que pode escolher. Se eu fosse você, garajona, eu escolheria esse. Sabe por quê? Esse aqui é brasileiro. Esse aqui é francês. Entendi. É internacional. Entendi. Ah... Chocolate. Chocolate. Olha, Greisa. Eu vou recusar. Hã? Vou recusar, porque eu não tenho certeza se tem muito chocolate aqui dentro. E eu tenho certeza que eu amo as minhas bananinhas. Acontece. Ficou. Nem tudo na vida a gente recebe um sim. É verdade. Entendeu? Meu amor, que nojo. Vai, a próxima, que agora eu tô preparada, tá? Preparada. Tá bom. Se você vier, eu tenho uma contrapartida muito boa. Então te ofereço o meu mais novo iô-iô. Oh, pra quem não conhece, é um doce super gostoso com dois tipos de chocolate e palitinhos dentro. Uhum. Pois então. Eu tenho aqui Kinder Bueno White. Eu vou te oferecer ele, mas eu quero mais. É, realmente? Aí você pode recusar, né? Não, deixa de mim. Fica a seu critério, pode recusar. Eu? Jamais recusaria, Mara. Não, não vou recusar, não. Eu também ofereço a altura um nescavão pra você pôr os seus pop-its junto com ele. Eu achei uma proposta boa. Claro que é uma proposta boa. É uma proposta boa, mas eu quero mais. Por quê? Porque eu achei pouco, porque esse aqui é muito caro. Tá, então. Ah. Tá bom. Ai, mas será que vale tanto isso aqui, Carol? Você pode recusar, se quiser. Por que você recusa? Não sei. Por que você não recusa, gente? Será que você quer comer? Capaz? Bem, nunca. Eu sei que você quer comer o meu Kinder, mas eu não vou deixar. Toma, então, essa. M&M's. Nessa bol, ioiô. Por um mísero Kinder. Um mísero. É o melhor chocolate do mundo. Eu sei. Tá bom. Só porque você foi muito boa em negociação, eu vou querer mais. O quê? Brincadeira. Eu vou sair. Graças a Deus. Porque você foi muito boa. Eu tava tendo um mini infarto. Obrigada. Quanta coisa que eu vou sair desse vídeo. Que delícia. Você sai da vantagem, né? Você tem mais coisa aí? Tem a última. Última? Uhum. Então é você. Porque você que começou, eu que comecei a última. Esse delicioso bolinho Anamaria de churros. De churros? É, sabor novo. Olha só. Novo. Nossa, é leite moça? É. M.O. C.C. Diga. Leite condensado. Tá. Entendi. Então, por esse Anamaria de churros, que eu nunca provei, eu vou te oferecer essa super embalagem de cookies de galáxia, que é chocolate branco. Muito bom. Que eu como de café da manhã. Olha, eu aceito até, mas como você ganhou muita coisa, eu quero mais uma coisa só. Você é um sanduíche que você queria muito. Então eu aceito. Você aceita? Como? Que eu não queria o sanduíche de todas as formas. Sim. Pra mim foi uma troca incrível. Pra mim também. Tá feliz? Sim, eu acho que é bem mesmo. É verdade. Gente, eu tô muito feliz, olha isso. Tem o meu também. Uma caixa cheia de comida. Também, eu vou virar mais de comida. Vai mesmo. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês amaram muito a participação da Grace aqui no canal, comentem que a gente grava mais vídeos pra vocês. Não se esquece de deixar o like, comentar quais os vídeos que vocês querem e se inscrever neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Tchau.